Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer uma jogatina de Black Ops 3 aqui O bicho vai pegar porque eu não ganhei esse jogo, tô jogando tem umas 2 horas mais ou menos Agora aproveitando o Free Weekend, o final de semana de graça Tô aqui com o Davi também, fedorento, que acho que acabou caindo no outro time Caiu no outro time ali, coitado E vamos ver no que vai dar aqui, cara Olha, as armas que eu testei, galera, foi essa daqui e essa daqui, são as duas Eu usei a 12 uma vezinha aí, mas é boa pra caramba também Só que essas armas aqui tem uma diferença, eu tô usando essa CUDA aqui agora Porque a impressão que dá é que quando você tá mirando, você consegue correr mais rápido Eu não sei como é que é o esquema Bom, você, acho que todo mundo já conhece, né? O Black Ops, você tem tipo esse jackpatchzinho aqui da vida Você tem a corridinha na parede aqui também Acho que não dá pra fazer aqui, dá pra fazer aqui Aí, dá pra correr nas paredinhas, pá Tem o slide, esse slide eu não curti muito porque ele fica baixado Ih, tá meando, hein? Nossa, 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 nossa Granada de atordoal, eu tenho duas Joguei uma lá dentro Nada Mas sim, eu acho Que porra é essa que ele jogou, meu Deus? Caralho, tem como você ver o kill Depois de um tempo, é quando você morre, né? Só que tem como pular também, nascer logo em seguida Caralho, cara, eu não conheço os mapas dele aí, cara, é uma merda Morrer das costas aqui é... É banana Toda hora A impressão que eu tive, galera, de jogar isso aqui é que eu tô jogando um crossfire, um point blank um pouco melhorado Tipo de graficamente, né? Ai, fiquei preso Nossa, tá todo mundo ali, cara Preciso tentar fazer um caminho diferenciado no bagulho Calma aí, eu vou por aqui no Tradicionelis Semиной Kerri Manteu o moleque na granada Nossa Faze Sabia que tinha nego ali dentro, mas não imaginava que ele estava tudo juntinho Ah, errei. Eu não sei a altura das ganadas também. Tinha alguém agachado ali? Acho que ele morreu, né? Trocou. Eu tô jogando o modo de... É zona de conflito, que se chama. Aqui em inglês é Hard Point. O que eu não curti muito... É esse lance de você simplesmente poder atirar pressionando, cara. Direto. E zoado. Piado, leque. Caraca. Pô, tá que nem um camper ali. Tem alguém aqui dentro. Cara, não tem ninguém não. Pô, pode entrar. Não, não. Aff, merda. Tentaram me matar no melee ali. Caralho, tá tenso, galera. Eu não sei se eu falei, eu tenho dois tipos de granada. Eu tenho uma granada que atordoa, né? Essa daqui que eu tô atacando. E é normal que demora mais tempo pra estourar. Joguei uma lá dentro e demora um ano. O cara aqui na esquerda. O cara morreu na granada. Esse aqui morreu também. Saíram. O ponto mudou. Eu tenho que prestar atenção na hora que muda o ponto. Que susto! Ah, pô, pelas costas, cara. Caraca, sempre assim, velho. E olha que eu tento olhar pra tudo enquanto é nada, cara. Nossa, o cara bugou. No jogo tá dando uma bugada, galera. Os caras, às vezes, os modelos somem. Não, 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 não. Tipo... Não tô ouvindo. Tem alguém falando no jogo. Como é que eu muto esse cara? Tem alguém falando no jogo, cara. Como é que eu muto esse maluco? Aff... Eu não tenho. Caralho. Só pelo lobby. Você tem certeza? Não é possível. Aff... Só dá pelo lobby pra matar o cara. Como é que fala no jogo? B. B. D de dado? B de baba. B. Ai, maluco. Muda pro teu fone aí, maluco. Tua mãe tá brigando contigo. Ninguém quer ouvir essa porra, não. Ó, o cara tá invisível. Ah... Caralho. A mãe do cara tá brigando com ele ali, cara. Ele tá... Não, tá. Eu não quero. Que porra é essa, moleque? Ó, o cara andando só a cabeça aqui, ó. Tá vendo? Bugado o jogo, galera. Eu não sei o que que acontece. Dá uma bugada meio violenta no meu jogo. Eu não sei o que que é. Fora de ver. Aqui, ó. Só arma. Ah, cara. Ah, cara. Tá só a cabeça do maluco, mané. Eu me matei. Puta que pariu, mané. E aí? Eu tô com um especial. Agora aqui é uma arca e flecha. Vamos ver o que eu consigo fazer com essa porra. Pronto. Doge. Ela estoura depois do tempo. O cara do meu time tá só com a cabeça também. Nossa, acertei só a cabeça. O cara era só a cabeça dela aqui. Calma. Não morre. Morrei. UAV. Acertei as ordens. Tem mais ninguém aqui. Trocou o hardpoint de novo. Trocou o hardpoint de novo. Agora o rider neutralizou. O cara é invisível, maluco. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar olhando só as cabeças aí. Ficou tudo invisível. Trocou o hardpoint de novo. Trocou o hardpoint de novo. Não sei, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Só a cabeça. Be advised. Hostile H-CXD é encontrado. Trocou o hardpoint de novo. Ah... O cara joguei uma spark! Do vano Gian! Deve ser encontrado. O uso do hurts. A gente tem os pontos difíceis. A gente tem os pontos difíceis. Eu ia te matar. Entendi. Porra é essa? Que susto. Bande de sinulis só pega nas costas, cara. Galera, fica olhando pra cabeças aí, galera. Ah, como que não matou, cara? Mas é mira alta na cabeça do maluco. Eita maluco, cara. Não tem nada lá dentro. Vê se não tem ninguém na lateral. Ponto de atenção máxima. Vamo lá fora. Ó o cara invisível, ó o cara invisível. De perto ele fica visível. Granada de todo ar lá. Tem nego lá. Pegou. Tá ligado. E daí meu time nunca tá nas costas. Sabe? Nunca. Tem onde o time atraco. Ó. Matando o estilo Neo do Matrix. Menino Davi! Filho da... Mãe! Calma. Calma. Vamos por fora, galera. A gente sempre vem pelas beiradas aqui, ó. Como que não tem nada. Ah! Mataram... Des costas! Sai das costas, moleque! Mataram pelas costas, leque. Depressão. Uau! Minha granada voltou! Nossa senhora! Você me tentou fugir, leque. Não deu! Caralho! Que merda, cara. Que vergonha! Ah, nas costas, cara. Eu sabia que tinha nego atrás porque... Falou... O hardpoint tava sendo contestado. E eu tava mirando ali naquele lugar. Entendeu que só podia entrar pelas costas. Eu vou jogar uma granada ali pra tentar adiantar que eu sabia que tava vindo nego ali. Caralho, cara! É o cara invisível, meu irmão! Ah, é sacanagem, né, Fabio? A granada veio defecar em mim. Do nada apareceu a granada no meu pé. Ela já tava... Uou! Uou! Que vergonha! Calma! É o cara invisível! É o cara invisível! Perdemos, cara! Caralho! Perdemos, velho! Sai que pariu! E eu... Tinha vários caras invisíveis aqui na parada, Manu! Nossa! Olha isso! Caralho! Caralho! Bom, galera. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. É... O jogo é... É mais ou menos. Não é muito meu estilo, não. Mas é maneirinho de passar o tempo nele, cara. Dá uns kills. Dá uns tiros. Tiro. Realmente... Vocês que me perdoem, cara. Você que tem muito fã desse jogo aqui. Mas me lembra muito Crossfire, cara. Me lembra muito Crossfire e Point Blank. Que é aquela só correria, atira, correria, atira. O tiro vai tudo onde tá a tua mira. A arma, ela treme um pouquinho, mas as balas vão todas ali. Parece que não dá muito HS. Sei lá, cara. É meio estranho demais o jogo. Vou ver se ainda consigo fazer mais uma jogatina só de Shotgun agora no Free Weekend. E é isso daí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa playada. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não perderia o vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau!